A ousadia da quadrilha estava tamanha que os marginais abordaram o motorista da carreta no perímetro urbano de Piripiri. Pela quarta vez, os marginais realizavam a mesma ação em que os alvos eram sempre caminhões de grande porte. A carreta carregada com farinha de osso saiu da cidade de Água Azul do Norte, no estado do Pará, e seguia no sentido Fortaleza. Aqui na BR-343, a gente não sabe precisar mais ou menos onde o motorista foi abordado e foi tomado de assalto a carreta. Graças a um companheiro de estrada, um motorista que a gente não vai identificar, ele vai contar para a gente como descobriu que a carreta estava sendo roubada. Como é que você percebeu que a carreta estava sendo roubada e que o seu companheiro estava sendo assaltado? Rapaz, é o seguinte, eu parei aqui para dormir ontem aqui à noite, amanheceu de lavar o caminhão aqui, certo? E amanheceu o dia que ele passou, só que ele não parou, buzinou para mim, acenou com a mão e foi embora. Dali mais ou menos uma hora, uma hora e dez, o caminhão voltou. Eu conheci o caminhão e até pensei que ele tinha estourado um pneu e vinha para lavar o caminhão voltando. Quando entrou no pátio, eu vi que não era ele que vinha dirigindo o caminhão. Arrudeou, está aqui por trás do galpão aqui, o bordo do trem. Aí eu saí fazendo o que estava fazendo uma caminhada, vim para perto, conheci o caminhão. E vi lá um magrelo destelando o carro, ele e outro moreno. Aí ainda indagou ainda, deixa aí parceiro, seja o que Deus quiser, saíram em direção ao Campo Maior. As forças policiais de Piripiri e Campo Maior foram acionadas e parte da quadrilha foi interceptada próximo ao Monumento aos Heróis do Genipapo, na BR-343, onde foram presos dois homens e uma mulher que estavam de posse do caminhão e de um veículo Gol que dava suporte nas ações do grupo. É o quarto caso, em menos de quatro meses, com o mesmo modo desoperante. Abordam o caminhoneiro, desatrelam o cavalo da carreta e fogem com o cavalo. Hoje, felizmente, a Polícia Rodoviária Federal deu a resposta para a sociedade. Quero enaltecer que a Polícia Rodoviária de Campo Maior entrou em contato com a Força Tática, foram eles dois, Força Tática, pela Polícia Rodoviária de Campo Maior e Força Tática de Campo Maior, que primeiro abordaram já o cavalo, o cavalinho que ia com um dos meliantes, com um dos bandidos. E logo a seguir, chegou a Polícia Civil e Polícia Rodoviária e fizeram o cerco e conseguiram abordar o Gol com os dois envolvidos também que estavam nesse crime. Com a prisão de parte da quadrilha, as buscas se voltaram para a localização do motorista que estaria sendo mantido em cativeiro no mato, às margens da BR. Com o cerco policial, o motorista Jânio Mendonça foi liberado e os outros integrantes do bando conseguiram fugir. O que me abordou, de fato, mesmo dois. E tinha um carro, agora no carro não deu para me ver, que a abordagem foi rápida. Entendeu? Colocaram uma arma na sua cabeça? Foi. Aqui, ó. Só que é sofrido. Uma vida dessa não desejo para o colega meu nenhum. Nós, desde pela manhã, andamos em várias localidades, em várias picadas, no mato, o colega se até se feriu. A Força Tástica de Piripiri também entrou no caso. E quando foi agora a tarde, graças a Deus, o caminhoneiro apareceu aqui ileso. Essa quadrilha hoje foi desbaratada aqui na cidade de Piripiri. E quando foi agora a tarde, graças a Deus, o caminhoneiro apareceu aqui.